Do Marcos esquecerem do polarzinho? Abre o olho de vocês. Eu sei que há um fetiche sobrenatural sobre vocês. Vocês adoram ser feitas de tolas e de idiotas. Eu sei. Eu sei que é o que vocês gostam. Mas se vocês se permitirem abrir só uma brechinha desse olhinho que está fechado. Daqui. Tanto que o meu está aqui, eu consigo ver vultos. Não estou vendo nitidamente, mas eu consigo dar uma... Estou vendo que está subindo aqui, não consigo ler. Se vocês abrirem só essa brechinha aqui do olhinho de vocês, vocês vão ver isso. Óbvio que para isso vocês vão ter que fazer um esforço danado. Não julgo vocês. Eu sei que vai ser muito difícil e dolorido abrir esses olhinhos de vocês. Mas se permitam usufruir de um dom humano que é o que nos diferencia desses bichinhos aqui, ó. Sabe esses bichinhos aqui? A única coisa que nos diferencia dele depois da fala é o poder. Sabe? A consciência. A reflexão. A gente pensa. Nós somos seres racionais. É muito difícil o zumbi fazer isso. Usar esse dom humano. Mas, pelo amor de Deus. Abram a mente de vocês para entender que o Polar está só usando vocês e que o Polar é a pessoa que mais nos ajudou a manter o Marcos preso até agora. Quer conteúdo melhor para explicar a... a... a manutenção da prisão do Marcos para justificar que é necessário que ele continue preso do que as lives do Polar? Não tem. Eu sinto muito dizer para vocês, mas eu não acho que tenha. Não acho. Polar está no top 1 de conteúdos que tem ajudado na manutenção da prisão porque é autoexplicativo. A live do Polar é autoexplicativa. A gente nem precisa fazer muito esforço para desenhar, para mostrar para a justiça, para o delegado, para o defensor da dona Ângela meu que o Polar não está sendo só mais um mandado do Marcos para continuar aqui nos coagindo, nos perseguindo. Não tem. A live dele dizendo para a moradora de rua que o projeto fechou por causa da Cris caiu como uma luva. Caiu como uma luva dele. Se ele não estiver fazendo nojeira ao vivo, a gente está utilizando o que ele está falando para alguma coisa. A única coisa que não dá para utilizar é a nojeira que é quase 90% da live mas os 10% serve para explicar para a justiça o poder de influência que mesmo lá preso o Marcos tem e quem são essas pessoas para o Marcos ou seja, o risco que é Marcos hoje ser colocado em liberdade hoje hoje ainda não dá talvez daqui a mais 90 dias quem sabe mas hoje não dá senhores hoje ainda não dá as chamas ainda estão acesas esse desejo de mal e de vingança que o Marcos sempre alimentou nos apoiadores dele ainda está muito latente no coração de vocês e foi ele que alimentou isso em vocês foi ele que enquanto estava aqui criou alimentou isto em vocês vocês são só resultado dele as ações hoje de vocês apoiadores do Marcos contra vítimas e testemunhas nos processos em que o Marcos responde junto com a família é só um resultado do que ele fez ao longo desses anos todos a raiva e ódio do Polar foi desde a ortoterapia que ele achava o máximo o trabalho dele e foi retirado da chácara pois queria mandar queria aquela parte da terra para ele isso Polar sempre deixou bem claro nas lives tá vendo tá vendo os zumbis e vocês aí achando que Polazinho é amigo de um Marcos e Polazinho tá preocupado com o Marcos se ele tivesse preocupado mesmo com o Marcos ele calava a boquinha dele e parava de fazer merda e dar conteúdo pra gente utilizar na justiça e vai tudo pra delegacia delegacia e os advogados de defesa delegacia advogado de defesa delegacia advogado de defesa e vocês achando que Polar quer o bem do Marcos que Polar quer que o Marcos saia que Polar tá contando os dias pra Marcos sair minha senhora você acha que ele quer perder o trono o posto que ele tá assumindo de rei delas nelas vocês zumbis vocês acham que a pessoa que foi esculachada humilhada esquecida por 4 anos ascendeu ao poder graças a ausência do Marcos quer entregar de novo pro Marcos essa posição acham isso mesmo Mara depois eu te respondo tá meu bem no privado só vocês zumbis pra achar isso porque é muito óbvio que ele não quer tá na cara que ele não quer e o resultado qual foi o primeiro resultado que a gente teve a certeza disso agora ele vai fazer live triste porque o Marcos não saiu revoltado porque a gente tá culpando ele mas a culpa é de vocês mesmo imagina eu fico pensando e se não tivesse as ameaças de vocês e se não tivesse as besteiras faladas por vocês será porque veja bem Emerson Emerson ninguém fala em nome do Emerson ninguém abre live pra defender o Emerson ninguém me ameaça ameaça a dona Ângela e tantas outras vítimas aí em nome do Emerson Bastos e o que foi que aconteceu com o Emerson o que foi que aconteceu com o Emerson vocês lembram Emerson teve o pedido de prisão dele revogada um dia desse dona Ângela tava fazendo live inclusive revoltada e eu compartilho do mesmo sentimento revoltadíssima com isso e nós duas acreditamos sim que tenha sim influência das ameaças das coações que nós e outras vítimas e outras testemunhas vem sofrendo ao longo desse processo por parte dos amigos próximos dos apoiadores do Marcos Bastos que são pessoas que tem contato direto com ele inclusive Mimosa mesma disse que ela tá vindo aí pra visitar ele que ela fala com ele por telefone vocês não viram não a live dela me mandaram e esse corte também já tá indo pra delegacia como assim ela consegue falar com ele por telefone se telefone não entra lá dentro então é por isso que você tá formando nas zumbis que são manipuladas por vocês apoiadoras do Marcos a ideia de que a dona Angela tá perseguindo o Marcos e que o Marcos não tem nada a ver com isso tu tá falando com ele ele tá mandando tu dizer isso é é nesse telefone que tu disse que infelizmente é possível e existe contato telefônico lá dentro é por esse telefone que ele mandou dizer pra você que a dona Angela que tá que a dona Angela tá sendo uma oportunista aproveitadora e que a dona Angela não tem que cobrar dele tem que cobrar do Emerson te pegamos porque se for por isso é bom que a justiça saiba é muito bom que a justiça saiba porque a mesma mimosinha que já havia falado antes que a dona Angela não tinha que cobrar do Marcos que quem fez contrato se o carro foi feito o contrato com o Emerson o problema dela com o Emerson não do Marcos é a mesma que ontem falou que fala com o Marcos que tá vindo e que vai fazer o possível pra ir lá e que sabe que tem telefone que infelizmente funciona aí pensa lá vamos a gente de novo desenhando eu tô lembra aquele vídeo aquela pessoa que a gente lhe mandou então o senhor não sabe qual foi a nova que ela disse ela afirmou ela afirmou ela afirmou eu Obrigado.